É, assim, na minha visão que eu vejo sobre o racismo, né, que o racismo continua, né. Eu não sei o que tem na mente de cada pessoa assim, né, que não gosta de outra só por causa da cor, né, ou por causa de etnia. As pessoas falarem da gente no meio, né, o público de outras pessoas tá xingando, discriminando a gente, isso é ruim demais, né. Eu ouvi, né, algumas manifestações, né, que vidas negras importam sim, né, pra nós todo mundo, né, porque é vida, né, são seres humanos igual qualquer um branco, né, o índio, o negro, o branco, qualquer outra cor, né. É vida, né, só muda só a cor, né, só a língua, mas ali é vida, é sentimento, né. Pra mim esse movimento é bom demais, é muito importante, né, porque isso incentiva, né, todos, 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 né, os negros, né, todos os negros, nós indígenas, né, incentiva assim uma força, né, uma força de resistência, de coragem, né, não ficar calado. É um incentivo para as crianças, porque não pode, né, A gente não pode ficar de braço cruzado vendo as coisas acontecer, né, sendo o povo sendo massacrado, torturado, e não fazer nada, né. Uma cor, né, uma língua não vai fazer diferença, não vai ser melhor do que eu, indígena, e nem pior, né, porque é um branco, né. Ah, tu é branco, ah, vou te venerar. Negativo, é ser humano igual eu, não tem. A diferença é a cor e a língua, né, e o jeito de viver, mas o que tu sente, eu sinto.